Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos falar sobre as possíveis substitutas de O Clone no Vale a Pena Ver de Novo Fique com a gente, é logo depois da vinheta A reprise de O Clone ainda tem um tempo no ar Mas já estamos ansiosos para saber qual será a sua sucessora Agora, ao que tudo indica, a faixa será dedicada a reprises de novelas do horário nobre Já que quando a Globo comunicou à imprensa a abertura da faixa edição especial Com a reapresentação de O Cravo e a Rosa Ela revelou essa informação, levando em conta essa notícia Essas são as novelas que eu acredito que possa vir no Vale a Pena Ver de Novo nesse momento A primeira se trata de Amor à Vida Exibida originalmente entre 2013 e 2014 Anos após ter a sua filha roubada Paloma fica frente a frente com o homem acusado do crime A médica, porém, nem desconfia que o irmão Félix é o verdadeiro culpado A trama foi um dos últimos sucessos do horário das nove E até chegou a ser cogitada para ganhar uma edição especial na faixa Por causa da pandemia Mas isso não ocorreu Talvez se ela for bem editada Pode ser uma boa opção para o horário Já a segunda se trata de Mulheres Apaixonadas Transmitida originalmente em 2003 A protagonista da trama é Helena Diretora de uma escola no Rio de Janeiro Ela mora no bairro nobre do Leblon E é casada com o saxofonista Theo Mas tem uma recaída ao reencontrar o amor do passado César O folhetim é um dos maiores fenômenos da década de 2000 E já foi reprisada duas vezes Uma no Vale a Pena Ver de Novo E outra no Canal Viva E em ambas fizeram bastante sucesso A terceira e última se trata de América Exibida originalmente em 2005 A trama conta a história de Amor de Sol Uma brasileira movida pelo desejo de realizar seu grande sonho Ir para os Estados Unidos E Tião, que quer ser um campeão de rodeios A novela foi um verdadeiro fenômeno quando passou Mas até agora não ganhou uma reprise Com essa nova informação de que a faixa Só exibirá folhetins do horário principal Talvez a Globo dê uma chance para ela agora E aí? Qual dessas novelas vocês acham que vão voltar? Tem algum outro palpite? Comente aqui embaixo Se ainda não deixou seu like Deixe agora Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais!